Quanto será que custa a nova Desert Eagle Blue Jam do CS2? Eu e você vamos descobrir nesse vídeo de hoje, já que eu vou fazer uma investigação completa das vendas que aconteceram das Desert Eagles Blue Jams do CS2 até agora. Bom, apenas alguns dias se passaram desde que essas belezinhas aqui começaram a ficar disponíveis pra ser vendidas e trocadas, e a galera já tá tentando vender no começo pra pegar o maior valor possível. Sempre no início de uma nova coleção de skins, de um passe de batalha, algo do tipo, as skins valem bastante, né? E a tendência é, ao longo do tempo, ir caindo um pouco o preço se a quantidade de itens gerado for alta. No caso dessa Deagle, a gente sabe que ela vai ficar disponível apenas mais 91 dias aqui no passe de batalha Arsenal, o que significa que é um item que vai ser limitado, né? Ele realmente tá aqui como o item de edição limitada do Arsenal, as pessoas podem pegar ele durante esse tempo e depois nunca mais ele pode ser gerado, nem mesmo por contrato de troca. Já que essa skin aqui, ela não faz parte de uma coleção com outras skins de raridade menor do que ela, né? Ela simplesmente faz parte dessa coleção aí limitada, né? Realmente, onde a Valve possivelmente vai introduzir outras skins depois, mas elas não vão interagir entre si, não vão poder fazer parte de um contrato de troca, penso eu. De qualquer forma, gerar essas Deagles tá disponível pra gente durante apenas os próximos 3 meses, e esses 3 meses são muito importantes pra determinar a quantidade de itens que vão ficar pra sempre no game. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, Sopar! Muito bom trabalho, Sopar! Muito bom trabalho, Sopar! Muito bom trabalho, Sopar! 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 Portanto, tenham em mente que o preço dessas belezinhas pode e vai se alterar durante o tempo. A primeira vez que eu vi essa Desert Eagle e descobri que existiam Patterns Blue Gems, eu estimei que o valor máximo possível para o Pattern Top 1 no Float Factory New seria 10 mil reais, e pelo jeito eu estava até exagerando. Eu lembro bem que eu falei para vocês assim no primeiro vídeo, provavelmente a Desert Eagle com Top 1 possa chegar em 10 mil reais. No segundo vídeo que eu já tinha mudado de ideia, eu falei para vocês que possivelmente as Desert Eagles Blue Gems com bastante azul, as melhores, iriam custar na casa de milhares de reais. Eu lembro que eu falei exatamente isso. Enquanto que as outras Desert Eagles, digamos que não são do Tier 1, ficariam custando apenas centenas de reais, dependendo da quantidade de azul. quanto mais azul, mais grana, é óbvio. No caso da 490, que vai se comportar igual as outras skins que são Top 1, né, de cada nicho, aqui vai ter um overpay irracional, porque é o Pattern Top 1, então as pessoas não estão ligando muito para a razão nesse momento, que acabam agindo realmente na emoção, por esse motivo que eu acreditei que talvez pudesse rolar essas vendas aí de milhares de reais, e estão rolando. Realmente, a Jiggle Blue Gems com Pattern Top 1 está vendendo na casa dos milhares. Isso não é uma surpresa para mim. Pensem comigo, as primeiras pessoas que vão se interessar nesses itens Blue Gems com Pattern Top 1, são as pessoas que já possuem skins Blue Gems com bons Patterns e boas quantidades de azul. Então nesse começo, é possível que colecionadores tentem comprar as Jiggles Blue Gems, e acabem dando um overpay pesado para ficar com elas. Principalmente o Pattern 490, mas nós sabemos que existem vários Patterns legais, e eu vou abordar também a venda dos Patterns que não são o Top 1, mas que tem uma grande quantidade de azul. Falando aqui do Pattern Top 1 490, cara, em Factory New só foram dropadas 6 até agora. Então realmente, em Factory New ela é uma skin rara, não é tão comum assim. Por isso a gente pega aqui a imagem geral, no Pattern Top 1 já foram dropados 211 Jiggles, e ainda temos mais 90 dias de passe de batalha. Nesse ritmo, é bem possível a gente chegar em mil Jiggles de Supply. O que significa, na minha opinião, que se existirem mil vezes a Desert Eagle Blue Gems com o Pattern Top 1, essa vai ser a Blue Gems mais comum do CS. Simplesmente assim, tá? Vai ser muito mais fácil de encontrar uma Jiggles Restricted do que qualquer outra Skin Case Hardener de Blue Gem que tá no jogo. Mas vamos parar de falar de teoria, de hipóteses, e vamos falar agora na prática o que tá acontecendo. Realmente tá se confirmando aquilo, algumas Jiggles com bastante azul, tão vendendo na casa aí de centenas de reais, como essas quatro aí que temos como exemplo, tá? Venderam em torno aí de 500 a 600 reais no Banff, ou seja, uma Jiggle com bastante azul vale mais ou menos 500 reais. Não vale uma fortuna só porque tem bastante azul, tem que ter ali um Pattern realmente específico entre os melhores pra valer uma fortuna. Nos primeiros dias que as skins estavam liberando, eu vi esse post aqui de um colecionador falando a respeito de vendas do Buff, tá? O mercado da China. Ele mostrou algumas de Global Gems em Factory New, né? Float muito bom, com bastante azul, e elas estavam vendendo ali na casa dos 4 mil reais. Isso em Factory New. Então, nem eram os melhores Patterns, estavam vendendo por um preço bem alto por serem Factory New, obviamente. Mas aí um colecionador português fez a compra que eu queria saber, tá? A compra da Jiggle Blue Gen com o Pattern Top 1. Poucas pessoas têm acesso a ela, nem todo mundo tá querendo vender, mas o MV Pass colocou as mãos dele em uma 490 Minimal Wear, ou seja, quase o melhor possível. O Pattern Top 1 com o segundo melhor desgaste, né? Pra ficar melhor só se fosse Factory New, mas aí ia custar talvez o dobro ou o triplo, ou mais. E bom, então aqui temos a confirmação do valor da Desert Eagle Blue Gen Top 1. Essa daqui em específico, Minimal Wear 0.11, foi vendida por 550 dólares. Isso dá exatamente 3.100 reais. Então, temos a nossa resposta, galera. No segundo melhor desgaste possível, que é a Minimal Wear, ela tá vendendo aí por 3K, o que significa que em Factory New, nós não podemos ter certeza porque não aconteceram vendas, mas eu aproximaria aí de 5 a 10 mil reais o Pattern Top 1 em Factory New. Hoje, detalhe, daqui a um mês, dois meses, pode ser completamente diferente esse valor. Em Minimal Wear de 2 mil a 3 mil, eu acredito que se eu tentar ir atrás de uma dessa em Minimal Wear por 2 mil reais, daqui a pouco vai aparecer listagens e vai ser possível comprar, não é como se o preço estivesse subindo. E aí, se a gente for pegar realmente a quantidade dessas Jiggles com o Pattern Top 1 em Field Tested, é onde mais tá dropando. E aqui, eu acredito que elas vão custar, na casa aí, dos 1.500, no máximo, 2 mil reais. Temos até alguns anúncios aqui por um pouco mais de 3 mil, né? Esse daqui, ó, fio de teste é de 540 dólares, ou seja, 3 mil reais também, mas vender uma Minimal Wear nesse valor. A tendência é começar a cair. Até teve uma aqui, ó, o LWarn, que tava listado, pensou no mercado da Steam, foi vendida por apenas os 100 dólares ali que mostrou, né? Ó, exatamente 115 dólares. Isso dá 600 reais. Aqui pode ter sido uma pessoa que vendeu um pouco abaixo do preço, talvez ela pudesse ser vendida por mais pra um colecionador, mas mostra pra vocês que não é realmente um item super, hiper, mega raro, super, hiper escasso, que vai vender por 50, 100 mil reais, né? Não é qualquer Digo que vai ter realmente um valor alto também aí, de 2, 3, 4 mil. A gente tá falando só do Pattern Top 1 até agora. Indo do melhor pro pior Pattern, aqui a gente tem 490, 148 e 69 como Top 3, e mais alguns Pattern muito bons também como 704, 567, 723, 308 e assim por diante. Esse ranking dos Patterns tá disponível no site CS Blue Jam, só essa porcentagem aqui que não tá só indicando a parte metálica da skin, aparentemente tá indicando aqui toda a arma, né? Então 75% de azul dessa 490 é porque provavelmente tá calculando 25% aqui dessa parte cinza, mas realmente esse é o melhor Pattern, né? O 490, que tá muito, muito perto também do 148 e do 69. Pra mim esses três são muito parecidos. O Pattern Top 2, que é o 148, também é um Pattern muito justo, e penso que vai valer também uma boa quantidade de grana. E o 69, particularmente, dos três, é o meu favorito. Inclusive já dropou uma com o Float .000. Talvez essa seja a Diggle Blue Jam mais cara até agora. Esse Pattern é 69, apesar de ele ter o Rank 3, eu acho que ele é um pouco mais limpo nessa região aqui do que os Patterns Top 2 e Top 1. Particularmente é o Pattern que eu mais gostei, e talvez eu tente comprar uma dessa, se ela custar menos de mil reais, porque eu não quero gastar tanto dinheiro agora com medo de que possa desvalorizar. A última dúvida que eu tenho é, será que alguma dessas Diggles pode vender pelo valor de 10 mil reais? E será que já aconteceu? A gente não sabe. Talvez, e eu vou fazer um segundo vídeo a respeito disso em breve, dando continuidade, depois de investigar aqui as seis Desert Diggles em Factory New, com o Pattern 490, que é o Top 1, tá? Eu quero saber se alguma dessas aqui vai vender por mais grana do que essa última venda aí que eu mostrei pra vocês, que foi um mínimo maior de 550 dólares. Acredito fortemente que alguma dessas aqui pode vender por 10 mil reais. Eu recebi de um amigo meu, o Yongwei, uma print que mostrava uma Desert Eagle Blue Gem 490 com float 0.02, sendo vendida por 2.456 euros. Mas eu não tenho certeza se essa transação aqui realmente aconteceu ou não. A Diggle em questão é essa daqui, o float realmente bate ali, pera, em 490, float 0.027. Então se essa venda realmente foi real, foi uma venda de 15 mil reais, eu só preciso descobrir se ele tá mesmo no inventário do colecionador chinês que comprou esse skin, se essa transação realmente foi feita. Mas, no fim das contas, então eu estava certo ao falar que o Pattern Top 1 podia custar 10 mil reais. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou!